Gente, hoje eu tô aqui no Fashion Show junto com a Júbis, porém eu só posso usar rosa E eu só posso usar verde Ó a menina intrometida aqui na nossa frente Então bora lá Bora lá então, gente, vamos ver o que vai ser o tema Pai? Como assim? Ok Tá, eu vou fazer um pai, eu vou colocar o corpinho aqui Vamos fazer um pai Tá, eu tenho que estar tudo verde E o rosa Um pai de rosa Não, tá bom Gente, agora, para Mas tem esse Então Esse jogo aqui é diferente Tá, calma Eu vou colocar a roupa masculina mesmo, será que tem alguma coisa rosa? Tem coisa rosa Gente, já comentei se vocês são do time rosa ou do time verde Quem falar que é do rosa é traidor Eu vou cancelar Eu vou cancelar Vem não Eu tô de azul Não Não é isso, é isso Gente, o pai aqui, eu vou ser um pai diferente É, eu também Eu vou ser um pai mais afeminado É, vai ter que ser uma coisa assim Um pouco diferente, né Porque Um pouquinho mais afeminado Tá complicado Deixa eu ver aqui Tá O pai usa boné? O pai usa boné? Não, geralmente usa Tem um tipo específico de pai que usa Ah tá, eu vou tirar esse boné Não gostei Cancela Gente, eu não sei fazer skin masculina Gente, que tema é esse? Então, pode ser um tema verde Sem a parte do verde, assim? Não Aquelas Bior Nossa, tá todo mundo bem pai aqui Eu sou a única que não, né Entendi Tá, um cabelo de pai Um cabelo Nossa, todo pai tem um cabelo assim Fala sério Vai falar que não Eu acho que eu vi você Não viu não É ilusão sua É É ilusão sua Uma carinha de pai Tá, que mais Uma carinha de pai, verdade Ah, vai ter que ser essa Não é rosa, mas é uma A carinha não precisa ser rosa Precisa ser interessante Carinha de pai, deixa eu ver Aqui, um pai cuidador Um pai, sabe Cuidador Não, aqui tá aparecendo Não tá aparecendo um pai cuidador aqui, não Gente, o que mais que faz pra um pai aqui? Ai, tinha uma gravata aqui Não Não é rosa, que ódio Nossa, tinha um item aqui Que é uma bolsinha carregando filho Mas não é... Não é rosa Nossa, você tem que pagar Você é um pai bem garanhão Assim mesmo Calma Natacha arrasou o coração com o pai Não, você vai entender Você vai entender o porquê Deixa eu ver Não tô achando nada verde Eu não gostei Da cor que eu peguei Foi uma palhaçada Não, mas com esse tema aqui também fica difícil É De pai Gente Que isso, um manto Por que eu tô na área feminina, meu Deus Calma Nossa, eu tô um pai muito interessante Gente, do céu Eu não tô achando nada verde Ai, esse corpinho aqui que eu tô é bem de pai Não sei Deixa eu ver Nossa E aí, como tá ficando aí? Me dá um spoiler Me dá um spoiler Eu queria botar mais coisa, mas não vai Ai, eu vou ter que tirar uma de duas É, eu sou bem simples Como assim? Você tem tanta coisa assim que vai ter que tirar? Ah não, cancela Eu ia botar um negócio, mas ficou horrível Deixa eu ver Ih, eu também vou ter que tirar Ixi Não vou, não vou Eu queria um chapéu, mas não tem um chapéu Você tem um pai careca O que é isso? Um pai calvo? É, bem com o É, vai ser calvo Bem com o E não que meu pai vai estar sendo doido isso daqui Eita, falta 22 É, eu vou ter que ficar de jeito que eu tô Não gostei do meu look, não Mas eu acho que eu vou ganhar do verde Eu já te vi Eita Não, mas tudo bem Se você quiser, faça doido Não te vi, não Eu acho que dá pra mudar de tamanho Dá pra ser um bebê Não, eu tenho que ser adulto Eu tenho que ser adulto Cuidado Acabou o tempo Ai também, fiquei adulta Nossa, eu tô muito pai Nossa, é legal que a gente vai destilar na escola Então é tipo muito pai Indo ver o que o filho aprontou Sim Tá, vamos julgar esse, gente Tá bom Não, parece um pai, uma estrela Ele parece um menino, se aleatório Ele tá muito colegial Tá muito colegial O termo era pai? Ou será que o nosso traduziu errado? Não, eu acho que era pai sim É Ó, esse aí já teve uma cara mais de pai, se aleatro Tá parecendo mais aquele carinha de 20 anos Sabe? É, um tiktoker, né Eu vou dar um tiktoker Eu vou dar um doido, assim Porque não tá muito a vibe pro pai Tipo, se eu olhasse assim Não poderia que eu não caia Tá, esse aí Pra passar de três tem que me agradar muito Deixa eu ver Vou dar cinco Obrigada Eu acho que o rosa vai ganhar, sabe? Não, eu tô achando que é o verde Porque o verde é mais atrativo, sabe? A cor da sorte Ah, mas o rosa é o rosa O rosa é de arrasar corações Tá, essa aí ela... Ela não fez Se inscreve A publi Obrigada Um beijo pra ela A publi de graça A publi Eita Ah, eu vou dar dois Muito bom Foi fofo, ela me divulgou Ah, você e você Vamos ver Olha só Olha só Meu Deus Olha se é o pai aqui que arrasa corações Eu tenho até uma rosa aqui Pra dar pra vocês É um pai? Ou é um cosplay Não sei se entende É um pai Vou te dar duas estrelas Vai Nossa Nossa, você tá muito Você parece que esse cara é tipo de... Da fortuna, sabe? Vou fazer Vou dar quatro Mentira, eu dei zero Doutor É o que é você? Gente, o que aconteceu com essa menina? Não, ela é um pai diferente, ué É É um pai das cavernas Ela é o pai Às vezes ela é pai e mãe E a gente tá aqui julgando Nossa, verdade Verdade Gente, que pecado Ela está pensando Eita, o resultado Rosa ou verde? Rosa ou verde? Ih, olha lá Não sei Não sei Não sei Não sei Justo esse negócio Deixa eu ver Qual a posição que você ficou Ah, você ficou em quarto Não, eu não aceito quarto lugar Não aceito Bora lá então pra próxima, gente Vamos ver se vai ter reviravoltas Aqui na nossa competição Confira minha loja de roupas com estoque limitado A venda agora abaixo do vídeo Deixa o link na descrição Bora lá O que vai ser agora? Bora lá Presidencial? É tipo... É presidente? É algo presidencial, então Gente É Presidente, presidente Tá, eu acho que tem que ser uma coisa mais chique, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais chique, então É algo mais maduro, mais formal Mais adulto O ruim que rosa não tem muita opção não Então Tô lascada Deixa eu ver Gente Tá, beleza Como é que eu vou ser adulto assim? Então Calma, deixa eu ver Não Vai ter que ser um... Um ternozinho verde? Que preconceito é esse? Pois é Um terno verde Um terno rosa Será que eu acho? Ah, não Se você achar um terno rosa E eu não achar um terno verde Vai ser sacanagem Nossa, se eu achar um rosa Eu zerei Não, mas eu acho que não tem Não Não, não tem Não Deixa agora Tá, a presidência pode ser... A gente vai ter que ver mais como tem Pode ser rainha também? Não tem muita vez O seu conceito sobre o presidente? Deixa eu ver O presidente é tipo rainha, sabe? Tá, o presidente usa a bolsinha de lado? Eu acho que sim Gente, eu não sei o que eu tô fazendo Não tem algo mais profissional aqui Nossa, que troço feio Tira isso Tira isso Que cabelo que um presidente usaria? Nossa, é verdade, cabelo Eu não tava pensando nisso Tem que ser uma coisa bem... Bem coisada Bem equitada Deixa eu ver Um rosto aqui mais sério de presidente Ai, mas eu vou ser uma presidenta chique Ai, meu Eu vou ser um presidente sério Que usa roupas muito coloridas Deixa eu ver um cabelo aqui bem lambidinho Aqui, ó, pronto Coisa de presidente Nossa, a rosa tá difícil Gente, olha só a minha mochilinha do Roblox que tá nesse jogo A barba vai ter que ser preta Tá bom? Não tem outra coisa pra colocar Vai ter que ser preta Tem uma gravata que parece de bacon Eu avançaria se fosse você, hein Deixa eu ver Gente, mas essa roupa aqui minha tá horrível Nossa Acho que a menina não quer trocar de roupa Ela tá com a mesma roupa desde a... começou Nossa, essa carinha aqui, gente Eu ia ganhar facinho Não Tá um absurdo O presidente usa chapéu? Eu não sei Nossa, parece que ele tá... é um fugitivo com seu chapéu aqui Que horror Gente Deixa eu ver Acho que eu vou botar uma maquiagem, sei lá Não, acho que eu vou ficar com uma carinha... O presidente é algo mais sério assim, ó É, eu não sou... Eu sou o presidente É, tipo... Ah, é muito difícil de explicar É, então, é um conceito muito complicado Esse jogo aqui é mais difícil que o Fashion Famous? Porque, meu Deus, os temas... Sim Gente Mas são temas que a gente realmente quebra a cabeça pra fazer Fashion Famous é o quê? Princesa É, daí tu faz facinho É, aí é facinho Mas também, os temas fáceis são mais difíceis nas votações Tá, o que que eu boto mais? Ah, eu vou botar uma bolsa Se eu achar uma bolsa Tem uma bolsa de leite aqui, de caixinha de leite Ah, esse aqui, ó Ah, agora achei uma coisa conceito Mas não tô gostando da roupa Ah, deixa eu ver também Nossa, que legal Que bom que você achou Deixa eu achar também Nossa, vamos fazer uma parceria aqui Uma troca Não, 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 não Não, se você achou uma coisa legal Você tem que dividir com os amigos Vem cá, cadê você alívio? Não, não tem essa história aqui, não Gente E se eu botar isso aqui por baixo? Não Coisa horrível Meu Deus, eu tô horrível Não, tudo certo Um presidente com cabelo verde, assim Eu não levarei muito a sério Então Tá tudo certo Gente Deixa eu ver Nossa, eu vou entrar ali no VIP de penetra Pra ver se alguém me pega Ih, tá lá, ó Ah lá, ó Vou entrar de penetra Tá lá, ó Aprontando Entrei, você viu? Entrei, já tô lá Já Entrei Nossa, tem um cachorro O presidente tem cachorro, né? Vou ter um cachorro Nossa É o cão guarda? É o cão guarda Tá Nossa Ali, tem um panda O desfile é numa praia Nada combinando com o tema A gente manda salve Quem é? Um salve pra Mafia Mafia Fobia? Mas nem se trocou Pois é Ah, vai ter que dar uma estrela Não, a gente age com Com Como que é o nome? Um salve pra Bela Ó, a Bela Ela tá Tá séria É Gostei dela Gostei Gostei também Dei uma Amorei Ó, cheguei Você Você Deixa eu ver você Nossa, que presidente É meio chiclete, né? Tá bom Vou te dar um dois Vai Era na hora pra eu fazer essa pose Eu, eu, eu Meu Deus Eu tô muito presidente Fala sério Nossa, parece um professor meu Não A intenção é parecer um presidente Não um professor Gente Acredito Eu pareci muito um professor Ah, essa não tá muito Parecendo um professor Você levaria ela sério? Eu não levaria Ela tá uma coisa mais gamer Sim Mas no futuro No futuro eu imagino que seja assim Os três dates Imagina Sim Os futuros tiktokers Nossa geração vai ser assim Então Ó, ó Essa aí tá bem Ó Nossa Vou dar três estrelas Cerninho Ah, se eu não tivesse com tema de cor Daria certo Então A gente deixou o jogo Sem vezes mais difícil Um salve pra quem Pra ar e luz Eita Por que Não pode um de novo? Não Eu vou tirar a satisfação Eu vou colocar lá no feedback do jogo Uma palhaçada Eita, agora você ficou em quinto Isso é um absurdo Vocês tão vendo o que tão fazendo comigo, né? Preconceito Eu vou considerar isso bullying Tá? Expondo Vou estar expondo esse jogo Vou comentar ali E é isso, gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Use o meu starcode panda Quando for comprar Robux ou prêmio E passe lá no canal das Yubis Que vai ter a inscrição Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijo, beijo A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga no Instagram Arroba loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico Tchau, tchau